Se as águas do mar da vida quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante e não olhes para trás Mas segura na mão de Deus e vai Se a jornada é pesada e te cansa da caminhada Segura na mão de Deus e vai Orando, jejuando, confiando e confessando Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante e não olhes para trás Mais segura na mão de Deus e vai Mais segura na mão de Deus e vai Mais segura na mão de Deus e vai Não temas, segue adiante e não olhes para trás Am�� de Deus, tagimoye-se e estizes Um ano os povos nestes Osageplan são todos os 6 meses E searemos depois Obrigado.